Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, vamos ser sinceros, para a Rede Globo, o Botafogo ser líder do campeonato é muito ruim. Ela não quer o Botafogo líder do campeonato. E isso daí é notório há muito tempo, e eu já venho falando isso há muito tempo. Então, para ela ter uma manchete assim, ah, Botafogo passa uma vergonha, lidera várias rodadas e no final entrega. Até a gente como torcedor vai ficar chateado se isso acontecer. Mas ela já vinha encavando isso há muito tempo, desde quando o Botafogo vencia. Por isso eu venho aqui para alertar vocês. É a hora de a gente se unir. E os jogadores, né, falam, cara, a gente precisa jogar numa intensidade de 10 finais. Não pode acontecer aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Ah, não, um ponto está bom. Não está bom. Tem que sempre buscar a vitória. Porque o sistema é tenso. A Rede Globo já até falou em perda de pontos para o Botafogo. E ela não falou para mim e para vocês. Ela falou para o diretor da CBF. Então, para você ver como que é a Rede Globo. Abraço. E aí, eu vou te ver.